Rapazes de praia e flamengo Nava Capa tu tampa Pus equita fãs e Barco que tem pa Lubaia, pa Lubaia Tô em ti se te abrata, bota do bato Na barco de guerra, cerveja cate Toma de luz, te ensina rapazes Chapa e coñare Que tem alguém pa pai fãs e a saco Que tem alguém pa pai fãs e a saco Libera a Barça, zona de pescador Bate o argã pa pai pa mara As tu somadas, te acabo em Lisboa Cate alguém pa fãs e a saco Nava cita praia e flamengo e tudo malano Cabucar dita, rapazes que esta flamme Eu sou Filipe, me ajudando Pã luba a grita cairé Eu sou Filipe, me ajudando Pã luba a grita cairé Eu sou Filipe, me ajudando Pã luba a grita cairé Eu sou Filipe, me ajudando Pã luba a grita cairé Eu sou Filipe, me ajudando Pã luba a grita cairé Eu sou Filipe, me ajudando Pã luba a grita cairé Contencionar Filipe, contente de coisas que se tu tela faça Voy para minha terra a ensinar Partio a니cum, para na terra Av seems a me ensinar Yeti, t' bee pinta fuzzy Partio a니cum, para na vai Para na vai a yeh E o entismo já brava, tá levado, na barco de terra Cerveja, café, pomor e luz, me ensinar Rapazes já vai tudo pra merca, libera a massa zona do pescador Já tem algum papo aí pra mar Rapazes de somada já tava em Esboa, tem alguém pra fazer as águas Rapazes de praia e fama, é tudo malandro Cabo cabo cargita na puzas que esta flanho São Felipe e Nhojurtano, a Nukavita Garnirê São Felipe e Nhojurtano, a Nukavita Garnirê